Não foi anunciado antes até uma informação aqui do bastidor porque o deputado estava muito gripado por conta da viagem dele a Santa Cruz dos Milagres e aí até um assessor brincou, disse gente, o deputado não queria fazer esse anúncio com cara de doente para não parecer que o negócio tinha sido mais pesado mas o fato é que hoje então, terça-feira, essa carta que vem com o título de carta de agradecimento, ele fala sobre essa relação com o prefeito doutor Pessoa expõe, inclusive o que eu já tinha trazido aqui no Jogo do Poder, sobre essa dificuldade que ele estava tendo na gestão da saída Orçamento, orçamento, não estava em dinheiro para ele. Agora você ouviu sobre o rompimento e ele disse que volta para a Alep, é isso? Exato. Vamos ver. Foi uma decisão tomada, a gente tem conversado muito com o prefeito doutor Pessoa e a partir do momento que a gente começa a fazer, a questionar a própria gestão do prefeito, fazer algumas observações e até mesmo onde nós estamos, na parte da Saad Sul, onde de alguma forma essa parte está sendo engessada se é para eu ficar falando da gestão e estar na gestão, eu prefiro sair, ter o maior respeito pelo prefeito, maior carinho por ele, amizade mas acredito que não estou mais contribuindo na gestão da forma que está. Então eu preferi sair, agradeço ao prefeito pela oportunidade, mas irei retornar à Assembleia amanhã. Então ele já comunica o retorno à Assembleia, né? É. Imediatamente o retorno ao mandato, saindo o suplente Jessivaldo Isaías. E o que ele me disse é que inclusive ia se reunir hoje com o deputado Jessivaldo para justamente alinhar esses ponteiros do retorno que eu preciso enviar lá para a Assembleia, né, documentação. Agora na sua manchete diz que o deputado Jeová foi mais além, ele confirma a pré-candidatura. E afasta essa possibilidade de composição com o Silvio Mendes. Vamos lá. Aproveitar aqui a oportunidade e deixar bem claro. Eu votei no doutor Silvio para governador, sempre tive uma boa relação com o doutor Silvio, mas nunca houve nem comigo e o doutor Silvio, nem entre mim e o senador Silvio Nogueira, nenhum tipo de acordo de que fosse A ou B, fosse vice ou fosse candidato. De maneira alguma, conversar, quem me conhece, o meu perfil sabe, eu sou um que conversa com todo mundo, com todos os partidos, eu tenho um bom trânsito com todos. Nesse momento eu estou saindo, estou voltando para a Assembleia e estou colocando o meu nome também à disposição do nosso partido, o Republicanos, para que eu possa ser mais uma opção de candidato a prefeito Terezina. E essa composição eu já até apurei, de fato o plano A do deputado nesse momento é a pré-candidatura a prefeito e isso deve ser construído junto, em parceria com o deputado Jessivaldo Isaías. Uma das possibilidades que está em tela seria uma chapa Jeová e Ana Fidelis, pastora... Como vice. Como vice, ela é pastora da mesma igreja do deputado Jessivaldo Isaías, foi candidata na última eleição, a gente até já trouxe esse ano que ela poderia ser a aposta do Republicanos... Ela era a candidata variadora, né? É, a candidata principal do Republicanos e aí quem iria... Até agora continua. Continua. Você está trazendo a informação que ela pode deixar a vaga para o Jessivaldo. Isso, que aí o Jessivaldo seria a grande aposta para a Câmara de Terezina, neste cenário da Ana Fidelis compor com o deputado Jeová Alencar. O Jeová disse na entrevista também que ele vai se reunir nos próximos dias com o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, na agenda com o Jessivaldo... E verificar as condições de apoio para a candidatura. E também deve sentar com o governador de São Paulo, a gente está vendo aí o Marcos Pereira na tela, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele também tem uma agenda marcada com o Tarcísio para tratar sobre essa aposta, né, para o Republicanos e o Terezina. Tarcísio tem interesse em botar os pés no Piauí, né? Então... Através da capital Terezina, em tese é isso. Então vamos lá, a apuração e as entrevistas e essa apuração da Apoliana. Coloca aí a mudança nos carrinhos na corrida pela Prefeitura de Terezina e o ingresso de um novo disputante, um novo contendor. Olha aí, Farol! Carrinhos atualizados com sucesso no carro de PT, MDB, PSB, PSD, Solidariedade, Agir, Podemos e PMB, o deputado estadual, Fábio Novo. Fábio Novo pilotando o carro vermelho. O carro amarelo é o do prefeito, doutor Pessoa, que tem com ele o PRD, né, não é B, PRD, PL... Vem de dar, vem de dar. Isso, PRD, PL, PRTB, Avante e Democracia Cristão, DC. No carro do PSDB está sozinho o ex-deputado estadual Luciano Nunes. Até agora a chapa própria. Chapa própria, no carrinho do União Brasil, está lá o ex-prefeito Silvio Mendes, é União Brasil e progressistas. O empresário Tony Kerley está no carro do Partido Novo e o carro que aparece hoje é o Clio, Republicanos, partido do deputado Javá. Muito bem, então o cenário hoje é volátil, é volátil, vai mudar, não vai mudar, hoje é esse aí, são seis, seis carrinhos disputando, olha aí. Agora eu quero saber de vocês, é pra valer? Amadeu, essa pré-candidatura do Javá é uma estratégia urdida pelo senador Ciro Nogueira, junto com o Javá, junto com o Silvio Mendes, com o Gru. Qual é a estratégia? Eles tiveram acesso a várias pesquisas recentemente, que mostram o risco do pré-candidato do PT, Fábio Novo, ganhar a eleição no primeiro turno, sobretudo depois do apoio de Paulo Márcio, que agrega votos da direita, da zona leste, ali onde Fábio não tinha tanta penetração. Então qual seria a estratégia? Lança Javá e em março avalia-se se ele tem potencial de crescer nas pesquisas. tendo esse potencial, ficarão duas candidaturas, a de Silvio Mendes e a de Jeová. E eles vão permitir que o prefeito mantenha a sua. E aí no segundo... Vão permitir? Já, já eu explico. E aí no segundo turno... Não, não, você tem que explicar agora. Como é que vão permitir que o prefeito tenha candidatura? Amadeu... O prefeito é um candidato natural e já diz que está na discussão. Amadeu, vamos falar da RealPolitik, né? Mas estou falando da RealPolitik. Ele precisa de partido, né? Se eles quiserem estrangular as opções partidárias para o prefeito, eles conseguem. Eles tiram os quatro partidos que estão aí do prefeito? Podem tirar, se eles quiserem. Então vamos lá, então continuando. No segundo turno se junta Silvio, Jeová e Doutor Pessoa e derrota o Fábio Novo. Só que se Jeová patinar nas pesquisas, se ele tiver carregado para si a rejeição que o prefeito tem atualmente, aí ele compõe com Silvio Mendes. Silvio Mendes e Jeová em uma chapa só. Essa definição só acontecerá em março. Mas Jeová já está trabalhando muito para crescer nas pesquisas. Ontem, por exemplo, ele reuniu 20 lideranças tucanas da Zona Sudeste que já fecharam com o Fábio Novo e está tentando trazer essas 20 lideranças da Zona Sudeste para si. Eu ouvi de alguém da equipe do Fábio Novo. A gente já tomou conhecimento dessa reunião que ele convocou, as lideranças foram, mas a gente acredita que ele não tem muito o que oferecer a essas lideranças e eles não acreditam que elas vão romper o acordo que já fizeram com o Fábio e vão para Jeová. Mas o que é que fica nítido? Que Jeová, ao contrário de Silvio, vai com gana, com muita disposição de crescer nas pesquisas. Vamos agora à reação do prefeito. O prefeito doutor Pessoa falou sobre a saída da base política e também a saída administrativa da SDU do deputado Jeová. Não vi rompimento. Ele entregou a carta de renúncia, tem um motivo dele. Eu achei assim que não foi tão republicana. Foi assim, com algumas dosagens, que eu não faria uma coisa daquela. Mas eu recebi, não teve uma bibi, minha mamá. Mas interfere no plano de candidatura, reeleição? Ora, se eu continuo na minha estrada que Deus programou, a minha estratativa tão perfeita, robusta. O prefeito respondeu ao Ari e à Apoliana. Agora, os dois estão dizendo aí que o Jeová tem como... Não, o que eu disse é que a candidatura dele à reeleição, por essa questão estratégica, vai ser mantida. Mas se o grupo do senador Ciro quisesse inviabilizar, inviabilizar ele. O que vocês estão dizendo é que a candidatura do prefeito de Terezinha está nas mãos do senador Ciro, é isso, né? Isso. Ele será candidato ou não, se o senador Ciro quiser ou não? Ele quer. Não. Por enquanto. É isso que vocês estão falando? Isso, exato. É isso? Ok. Agora vamos, reações aí. Antônio José Lira é o líder do prefeito e está lá porque... O Renato ainda não voltou para a sala. É aliado de Jeová e Renato não voltou. Ele vai ficar, é um aliado de Jeová, disse para nós que só renunciaria, só deixaria o prefeito para apoiar Jeová. E agora, hein, França? E agora, pelo menos por enquanto, ele continua com o prefeito. Doutor Pessoa está em cartela à posição do líder Antônio José Lira Amadeu. Vai lá, Ari, olha o que fala a AJL. Vamos lá. Foi uma decisão pessoal do deputado Jeová Alencar. Continuarei na liderança do prefeito Doutor Pessoa até o dia que me confiar. No momento, estou dedicado a obras importantes que os outros prometeram e que quem está fazendo é o Doutor Pessoa, Antônio José Lira. Amadeu, mas no final das contas, o Antônio José Lira está ali nas últimas semanas como líder do prefeito Doutor Pessoa, porque terá que sair da liderança por conta da desincompatibilização, inclusive do titular do mandato, o vereador Renato Bergé. Então, acredito que a partir de março, esse discurso pode mudar, Doutor. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. O que eu apurei é que tanto o Luiz André... Vamos para a Tanandra aqui agora, Ari, antes de você... Só para dizer que a AJL não vai ficar, o Renato Bergé já volta em fevereiro. Vamos lá com... Ah, volta antes, né? É, essa informação, que tanto o Luiz André quanto o...